Nosso primeiro fórum de saúde coletiva da cidade de Santa Maria. A gente tem uma situação estratégica que o tempo todo se questiona a qualidade dos serviços de saúde, o padrão de adoecimento da nossa população, a discussão de acesso dos custos do nosso sistema de saúde. E a gente tem aqui em Santa Maria, neste momento, um fórum para debater esse tema, envolvendo professores, docentes, pesquisadores, estudantes, profissionais de saúde, sociedade civil em geral, é estratégico para pensar o momento atual que vivencia a saúde coletiva e também a saúde pública no país. O primeiro fórum de saúde coletiva de Santa Maria aconteceu no dia 23 de outubro no Hospital Universitário. Então a gente vai poder debater os retrocessos, o contexto de desmonte nos seus 30 anos e todo esse contexto de desmonte que a gente está tendo em relação ao sistema único de saúde, os cortes, os desafios, o que a gente tem para enfrentar pela frente, quais são as possibilidades de atuação. O evento reúne pesquisadores, estudantes e também profissionais para compartilhar vivências e articular ações que possam melhorar as práticas cotidianas em saúde pública. É super importante a gente participar porque o movimento pela saúde coletiva, ele começou dentro das universidades também. A reforma sanitária aconteceu muito por conta do movimento dos profissionais que estavam dentro das universidades, da academia. E a gente, enquanto profissional, eu sou a enfermeira de estratégia de saúde da família, estou no serviço, eu recebo alunos, eu recebo acadêmicos e estudantes de pós-graduação também. Então a gente tem que ter esse contato com a formação. E os profissionais que estão sendo formados na universidade, eles vão ser lançados no mercado de trabalho, que é onde a gente atua. Então não tem como a gente pensar as coisas separadas. A gente tem que começar a pensar junto e a construir junto. Eu acho importante porque é um evento que nunca existiu ainda, nessa ligação com as outras instituições aqui da cidade. E o sistema de saúde nunca foi um assunto tão importante de ser falado como agora, que vem tendo precarização dos serviços. e então a discussão em conjunto é bom para a gente criar novos métodos, novas formas de melhorar o sistema. Trabalhando sempre em conjunto, porque o SUS é multiprofissional, várias profissões. E o fórum vem com esse objetivo de levantar ideias, pensamentos. E essa é a importância dele. Ainda mais dentro da universidade, com profissionais que vão estar se formando daqui a uns anos e vão estar possivelmente trabalhando no sistema. Ainda mais dentro da universidade, com profissionais que vão estar se formando daqui a uns anos